E aí que tem uma questão legal, o que o Weber vai dizer? Que efetivamente a organização do Estado Moderno, vamos lembrar que antes do Estado Moderno quem governava e quem tinha o poder sobre o território era reis, eram imperadores, como no Brasil, que dominavam suas colônias. Então não existia a possibilidade de considerar aquele Estado como moderno. O Estado Moderno vai se organizar pelo fenômeno da democracia burguesa e também da organização da burocracia estatal. Então vamos lá, o Weber vai dizer que o Estado Moderno é um agrupamento de dominação, como eu já falei antes para vocês, que representa caráter institucional, ou seja, não são pessoas. Apesar do Estado ser formado por pessoas, ele é antes das pessoas, ele é uma instituição reconhecida e legitimada em lei, que tem possibilidade de monopolizar violência, limite de território, como forma de dominar legitimamente e com objetivo. O Estado consegue reunir em suas mãos e canalizar para o seu uso e para a sua legitimidade dirigentes e meios materiais para gestar essa organização. Vamos lembrar que isso só foi possível, falando por exemplo de contexto europeu, quando houve as revoluções burguesas, que destituíram reis, mataram, enforcaram, decapitaram reis em praça pública, tomaram o poder político e econômico, engendrado e liderado pela burguesia e com o apoio do povo, em construir um novo modelo. Que modelo é esse? É um modelo democrático burguês, de representações, onde a gente vota para alguém nos representar indiretamente. Um modelo econômico que promete, pelo menos em teoria, mobilidade social e a possibilidade de todos sonharem com galgar outras posições no modelo econômico. E tem como princípio a organização legal, política e econômica das pessoas, organizando em forma de lei e instituições que vão cumprir papel de manutenção dessa sociedade. Então é um ciclo. E aí a gente pensa o seguinte, até agora a gente está ainda cheirando esse café do conhecimento que o Weber formulou na sua teoria. Eu quero agora trabalhar com vocês com algumas categorias do Weber. Primeiro, uma categoria que o Weber trabalha é que com o surgimento do Estado moderno e dos políticos, da figura dos políticos que vão representar segmentos ou grupos de interesse, surge a figura do político profissional. Olha que curioso. Até então essa figura não existia. Reis nobres não eram decididos democraticamente, não recebiam necessariamente voto para estarem nesses papéis. Com a democracia moderna, o que acontece? Vai existir então a figura do político. Weber vai falar sobre o político profissional, ele vai dizer assim, olha, o político profissional é aquele que vai se dedicar à política. E aí ele vai dizer que existe duas formas de dedicação para a política. Aquele que vive da política e aquele que vive para a política. E aí ele organiza da seguinte forma. Quem vive para a política, existe num dado período de tempo para servir para a política, para ser um político, tende a transformar o seu projeto de vida nessa dimensão. Ou seja, é alguém que vai ser político ou política uma vez, vai ter um mandato de quatro anos, e tende depois desse mandato a organizar sua vida para sempre estar concorrendo até conquistar os próximos mandatos. Ele vai dizer o seguinte, nesse sentido profundo, todo homem sério que vive para uma causa, vive também dela. Vamos pensar o seguinte, quem vive é uma pessoa que profundamente vive uma causa. O Weber vai dizer que essa pessoa, se se encaminhar para o campo político, tende a viver dessa causa também. Ele vai dizer assim, a distinção extremamente importante na condição de homem político é o aspecto econômico. O Weber vai dizer assim, se a pessoa tem como principal fonte de renda a política, o Weber definiria essa pessoa como alguém que vive da política. E quem não precisa do dinheiro como fonte do seu salário como político, como sua principal fonte de renda, o Weber diria, essa pessoa vive para a política. Só que o que acontece? A tendência do político, para que ele possa se dedicar, ter chance de eleição e reeleição, ele tem de abrir mão de todas as outras ocupações e formações que ele teve anteriormente, para se dedicar integralmente à política. Aí a tendência desse político é se transformar num político profissional, que vive da política e precisa da reeleição. E aí tem uma dimensão interessante. Alguns partidos apontam comportamentos curiosos. Vamos pegar, por exemplo, algumas condutas que a gente tem em partidos que estão surgindo agora ultimamente. Como esse partido não está no segundo turno, dá para falar dele, né? Como hegemônico, o Partido Novo. Vamos pegar o exemplo do candidato do Partido Novo. O cara é um milionário e ele doou para a campanha dele grande parte dos recursos que foram utilizados para a campanha, eu nem me lembro o nome dele. E ele, assim como Dória e outros, dizem que não precisam do dinheiro da política porque eles são ricos. Então, para o Weber, esses seriam considerados pessoas que vivem para a política, porque eles não precisariam dos recursos, eles não precisariam do salário de político para viver. E aqueles que não têm essa possibilidade viveriam efetivamente da política, porque a fonte dos seus proventos econômicos os transformariam num político profissional, numa política profissional. Essa distinção é importante por quê? Porque para o Weber isso vai ser um elemento definidor de postura desse. Olha o que o Weber vai colocar então para nós. Os que vivem para a política, são aqueles que vivem com uma vocação, com autonomia econômica, grande medida poderiam sempre viver para a causa política. Eles não precisariam se dobrar com outros interesses de pessoas que financiam a campanha, que querem algum ganho, alguma coisa nesse sentido, porque para eles não se reelegerem não seria um problema. Porque eles poderiam ficar um mandato ou dois fora e poderiam depois retornar. se aquela causa que se defende, tem identidade, tem pessoas que conseguiriam, teriam um papel fundamental nesse contexto, nesse novo contexto futuro. E aí essas pessoas voltariam à política. Isso é interessante pensar, porque o Weber vai dizer o seguinte, olha, essas pessoas não precisam transformar a sua causa e subverter a sua candidatura para interesse pessoal, seriam o que o Weber chamaria de personagens com maior legitimidade e uma verdadeira vocação para a política. Para se ter uma vocação legítima, olha o que o Weber traz, o político não deveria precisar dos recursos para poder viver. Aqui cabe uma dimensão importante. Essa é uma definição, todo respeito à produção weberiana, de uma concepção bem classe média da discussão política. Por quê? Porque no contexto alemão, da existência do Weber, talvez fizesse sentido. Mas no contexto brasileiro, muitas pessoas não ganham nem perto do salário de um vereador ou de um deputado. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas num dado momento têm a sua profissão lá, ganham um salário mínimo ou dois, e num dado momento conseguem perceber que tem uma popularidade, que são bem vistos na região e começam a se colocar na política e são eleitos. E aí essas pessoas identificam uma possibilidade na carreira política de poder conquistar uma condição melhor de vida. Então eles não foram para a política inicialmente em busca de um salário, mas a sua condição material os fez perceber que a trajetória política os daria uma oportunidade melhor de vida para si e para a sua família. Para o Weber, isso não constituiria mais uma vocação legítima para a política. Mas isso é uma discussão bastante interessante pensar no contexto brasileiro. Se a gente olhasse para a pirâmide social, quem poderia se dar o luxo de ficar quatro anos numa candidatura e depois conseguir retornar para a sua profissão anterior, retirando os ricos, obviamente, que esses não têm essa preocupação num primeiro momento, que conseguiriam uma inserção profissional depois de atuar politicamente, uma visibilidade política, uma posição política, ideológica específica, depois conseguir ser reabsorvido no mercado de trabalho. Isso é uma discussão fundamental para a gente pensar para o contexto brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti